Pedro, alô? Diz o outro batendo na porta. Quem que fala alô pela porta? Cara, eu mal tenho coragem de bater na porta dos outros, ainda mais falar. Coragem de bater na porta. Pô, cara, se não tem campainha, eu dou a merda, eu vou embora. Nossa, bater palma não, né? Não, claro que não. Só um minuto, diz o Pedro aqui, tentando fazer sua voz normal. Colocou um pano cobrindo o rosto e sua voina. E se levantou e foi até a porta. Você virou um indiano do nada. Não, não, vai ser lindo. Basta na porta, espera aparecer a pessoa, abre e tem um pouquinho de burca. Olá, Goat, estava esperando você? Diz com a voz abafada e forçada pra ele. Olá, Goat, estava esperando você. Eu não consigo mais comentar o que está acontecendo. O Goat estava ficando nervoso, não sabia a reação do seu amigo ao ver o nessa situação. Acho que nem ele mesmo sabia a própria reação. Então, por que está usando esse pano? Nossa, última roda, o maior clichê possível. Mas acho que podemos marcar pra planejar, marcar, pra planejar sobre... Marcar? Marcar, pra planejar sobre outros projetos depois. Agora estou ocupado e o Pedro foi atrapalhado por Goat. Não, eu também atrapalharia. Eu saio do Rio de Janeiro pra ir no cu do mundo, bato no tapó. Tu está vestido assim e tu fala... Ah, volta mais tarde. Essa é entrevista de emprego agora? Não, ligue pra gente, nós ligamos pra você. Ah, eu posso ajudar, estamos no mesmo ramo. Diz o rapaz entrando na casa e indo fechar a porta. Olha o folga. Que deselegante. Vai que petulância é essa, gente? Mas no momento que fecha, o pano acaba enrolando na porta e revela a nova versão fêmea. Eu ainda acho isso muito ofensivo. Do Pedrox. A Goat. Quem caralho é você? O outro se assusta ao ver uma garota na casa do Pedrox. O que fez com ele? Nossa, é um pecado ter uma garota na sua casa. Não pode, né? É crime na Rússia. Calma, eu posso explicar. Diz o Pedro. Você é algum tipo de prostituta que veio roubar meu amigo? Alguém da máfia? Da polícia? O que que tá acontecendo? Não, cara. Se acalma. Se passou uma hora para o Goat se acalmar para que o Pedro pudesse explicar o que estava acontecendo. Entendeu? Fala, Pedrox. Agora ele dando um copo de água. Ah, sim. Obrigado. E o Goat bebendo? Tenho certeza que não é nenhuma amante do Pedrox, né? Amante. Não. Amante do Pedrox. Claro que não. Tá, tá. Entendi. Diz o rapaz rindo. Mas isso é bem estranho. Já tentou falar com eles? E eles colocarem isso aqui para sempre? Claro que não. Você tá bem ferrado, meu amigo. Já tentou tirar? Já, mas me dá uma descarga elétrica. Cada vez que eu tento tirar. Mas é tipo o belisco de alguém, sabe? Pedrox estava meio apreensível sobre a coroa. Que tal eu tentar dessa vez? Tipo, eu puxando a coroa. O Goat sugeriu. Ah, caralho. Eu acho que ela não vai sair. Eu também não, Pedro sendo realista. Não vai sair se a gente não tentar. Isso não é algo que o Goat diria. Na verdade, conhecendo o Goat, ele ia tentar de tudo para tirar a coroa para ele colocar. É, faz muito sentido isso. Goat, nessa hora, já estava pegando nos pinhos da coroa. Você até parece fofo assim. Eu não estou gostando do caminho disso. Eu não gosto de onde isso está indo. Claramente estava sendo irônico com o Pedro. Ainda bem. Ele estava puxando os pinhos com toda a força que tinha. Cinco. Os choques na sua mão. Doíam. Porém, ele tentava ajudar o amigo a todo custo. Trazendo toda a força que tinha para retirar a coroa. Quatro. Pedro tentou ajudar o Goat fazendo uma força contrária. Mesmo assim, os choques não cessavam. Mas não era prejudicial para nenhum dos dois. Três. Toda aquela força que estavam fazendo. Traziam um certo desconforto para a cabeça e o pescoço de Pedro. Dois. Eu já estava até sentindo falta de ver você assim, sabe? Ele tirou o sarro de Pedro. Um. Para! Pedro grita com sua voz fina. E empurra de raiva. Fazendo ele soltar a coroa e cair. Caralho, cara. Você não quer. Agora que ele havia percebido. Fez parar de gritar subitamente com o Pedro. Pedro, você está bem, cara? Goat perguntou. Por que Pedro estava se abraçando e olhando diretamente para o chão? Ele entrou em depressão. Estou com muita vergonha de mim mesmo. Cara, os choques. Não foram os choques. Ele afirmou. É diferente. Eu não estou gostando para onde isso aqui está indo, ok? Tá, continua a partir daí. Por favor, continue. Eu estou com muita vergonha de mim mesmo. Foi você. Você me machucou. Eu falei que isso não ia sair da minha cabeça. Ele parece estar com raiva e meio triste. Cara, eu estava tentando. Ele foi... Interrompido. Interrompido. É, essa foi a mais grave. Não, eu... Eu não quero saber. Só sai daqui. Ele pega a primeira coisa que ele vê. Sua caneca de café para usar como projeto. Não! Sai, vai logo, sai. Não, a caneca não. Não precisa atacar a caneca. A caneca, já estou saindo. Por favor, ataca não. Ele se levantou com pressa. Abriu a porta, saiu. E em seguida, fechou. Pelo menos isso, né? Tudo na maior velocidade que pôde. O que acabou de acontecer? Goat se pegou pensando nisso. Ninguém sabe. Pedro olhou para a sua mão. No qual estava a sua caneca? Essa é a minha caneca. Mas eu estou com tanta vontade de quebrar ela. Não! Não! O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo comigo? Ele pensava enquanto colocava a caneca em seu devido lugar. E se essa maldita coroa não sair em uma semana? Naquele mesmo lugar, fora da normalidade, onde se encontravam Nathan e Perp, enquanto rolava a intriga. Cara, olha isso! A risada histérica de Nathaniel parecia ecoar no vazio em que estavam. Onde esses caras estão? Eles estão em um rondônia? Rondônia! Enquanto assistia um cara que a todo momento tentava tirar à força uma coroa de uma bela dama. Obrigado pelo bela dama. Ok, Nathaniel parecia estar ansiando por algo a todo momento, tanto que começou a contar decrescentemente na sua cabeça. Perp chegou dando um soco de leve na cabeça do Nathaniel, olhando através da máscara. Do que você está rindo? Olha pra isso, cara! Tá incrível! Vai ficar cada vez melhor! O garoto parecia se divertir a cada momento com essa situação. Ok, os autores dessas fanfics são psicopatas. Subitamente, a bela dama empurrou o garoto que estava tentando tirar a coroa. E então, o Nathan acabou por cair em uma gargalhada tão intensa quanto o seu volume. Ele tenta parar de rir, mas ele simplesmente não para, com algumas paradas para tentar voltar à sanidade. Ai, eu sou um dos maiores trollings da internet. Quem é que usa esse termo em 2018? Trollings? Ei, Rondônia. Estás rindo da situação dele? Estás rindo? Caralho! Nossa! Mas é uma lady! Eu fiz umas modificações novas na coroa. Bem, ela não é bem a Super Crown. É bem pior, pra falar a verdade. Caralho! Aliás, valeu por ter feito o design dela. Eu sei que dá pra confundir, mas tá um pouquinho errado só. Ficou bem realístico. Junto ao design da caixa que você colocou a coroa. Eu pensava que era uma caixa normal. Ele foi interrompido por uma porp nervosa. Peraí, peraí, peraí. O design da caixa, tipo... A caixa veio no que esses bloquinhos do Mario também? Nossa, se fosse, seria bem da hora, cara. Não, eu já achei que eu tô num soco na caixa. Você é o quê? Porp gritando de raiva. Seus cabelos estavam começando a ficar pra cima. Anime. O que você fez? Mataniel pega a parte da mesa quebrada que havia caído para usar como escudo. Tem, eu... Gritos de briga ecoavam por onde eles estavam. E era a dama gritando com o garoto do lado de fora de uma tela. Já que a coroa muda o corpo todo de uma pessoa, eu pensei em fazer isso com respectivos níveis de hormônios. Então... A cada cinco segundos dele tentando tirar a coroa, os níveis aumentam. E eu meio que fiz algo pra não sair em uma semana. É que nem os rumelos que o Mario usa pra ficar bombado. Só que dessa vez não dá pra atirar se for atacado. Mas quer dizer que o cogumelo do Mario é pura testosterona? Ele olhou para a Purp, vendo a raiva intensa por trás da máscara. Mas eu acho que isso não interessa muito, né? Como é que ele viu a raiva por trás da máscara? É tipo, começou a aparecer aquelas onomatopédias de oujo perto dela. Nathanielle expressava medo em seus atos. Estava se escondendo sobre um pedaço de madeira. Porém, deixou esse lado medroso se esvair e começou a ser bobo. Deixa eu ser mal corói. Cara, que mudança. Excelente, velho. A garota dá um suspiro longo e tenta não perder a calma. Nathanielle, querido. A única coisa que era pra gente fazer era dar um susto. Um susto! Ela grita de novo. Isso é ruim, vai que acontece algo a mais com ele. Ou ele fica doente. Purp, vírgula. Andava de um lado para o outro, de tanta preocupação que sentira. Na verdade, eu fui bem específico quando tava programando a coroa. Tipo, deixei as ordens bem definidas. Claro que não estão perfeitas, eu sou brasileiro, afinal de tantas. O único problema seria se ele engravidasse. Ai, caralho. Ele ia dar de ombros, como se não fosse nada. Foda-se. E acredite em mim, seria muito irônico se ele engravidasse. Na verdade, Nathaniel estava pensando nessa possibilidade. Tirando o sarro dela, praticamente. Já aconteceu na abertura de Rick and Morty, não? Ele pensou. Eu tô vendo a cabeça dele. Já tá quase saindo. Ele continua imaginando a cena de um cara barbudo tendo um bebê. Meu Deus. Não, isso não precisa estar escrito. Ele balança a cabeça pra tentar dar um ardor de seriedade. Para tentar acalmar a amiga. Olha, eu só fui realístico na hora de tentar fazer a super crawl. Além do que, se ele virar uma princesa, vai ter que vir com o pacote todo, não? O pacote todo. Eu só tentei imitar a perfeição, Horas. Ô, louco, meu mal. Sou tu artista pra perfeição trouxeira, né, meu? O nosso plano era levar a coroa para a vida real. Ele ficar com ela durante uma semana e ficar de boas. Ele não ia ficar mais o nosso pé. A garota andava de um lado para o outro no mini cubo que estavam. Rondônia. Ela passava a mão nos cabelos tentando não ficar tensa. Tudo bem. Eu só espero que ele não faça nenhuma loucura ou algo do tipo. E não descubra a gente. Yeeey! A alegrinha do garoto sendo demonstrada em apenas uma palavra. Eu não creio que isso seja uma palavra, mas tudo bem. Porém, percebendo sua preocupação, Natan tentou acalmá-la. Não vai ter nenhum problema. Não vai ser que nem aquela mulher que alegou que estava de TPM e matar o seu marido. Relaxa. E matar o seu marido. As taxas em proporções certas só aumentam para ele ficar triste mesmo. Então, senta e aproveita o show. Ah, e a gente não vai ser descoberto, já que bem, é a internet, né? A garota fica meio triste com a frase final do amigo. Ela deixa aquele sentimento triste de lado e olha para a tela. Hora do show, porra! Você que está vendo esse vídeo, olhe para o seu teclado, olha onde fica o W, olha onde fica o M. Nat faz um cafuné na garota que parecia estar com um transtorno bipolar. Notas finais, continua! Espero que tenham gostado. Por mais louco e perturbador que tenha sido, eu realmente gostei. Eu gostei também. E olha, é sério, eu espero que vocês continuem, porque isso aqui está incrível. Por favor, continuem. Por favor, eu quero participar de mais vídeos.